Sardos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jogo, e aprendei de mim, porque sou manso humilde de coração, e descansarei, enquanto eu descanso pelas vossas almas. Este convite foi feito há mais de dois mil anos atrás, mas o importante, o que nós acreditamos, é que ele está vivo ainda, fala forte ao nosso coração. Nós estamos em um período, meus amados, que a dificuldade tem sido tanta, o desespero tem batido em várias portas, em várias famílias, em vários lares, pessoas que já não sabem o que fazer. Estamos lutando com um inimigo muito grande, por nome de drogas, que tem tomado bairros, tem tomado vilas, famílias, e tem entrado de forma estarrecedora. E agora, o único remédio para isso, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque diz a palavra do Senhor, João, capítulo de número 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O melhor tratamento para isso, é Jesus, o Filho de Deus. E esse é o tempo onde as pessoas agora, até o mês de outubro, estão se levando a uma proposta de um governo terreno. Um querendo apontar de um jeito, outro falando de uma solução de outro jeito. Porque a lei santa tem levado muitas pessoas até mesmo a desespero, a vender casas, posses, para investir tudo naquilo a qual eles têm, para ficar ali três anos de um governo, para pôr meu auxílio para o mortal. Mas este Jesus, a qual nós estamos anunciando, ele tem um plano bem maior, bem melhor do que um plano de um prefeito, do que um plano de um governador, do que um plano de um presidente. O plano desse Jesus Cristo é de libertar, de salvar a alma do homem e da mulher. Pois dentro de nós tem algo que precisa de Deus. E este algo se chama alma. E é por isso que estamos aqui nesta tarde. Alegres, porque Jesus está aqui conosco, para falar para você que você é especial para Deus. Que você tem algo que chama a atenção de Deus. E não é a nossa casa, não é o nosso dinheiro, porque Deus não precisa de casa e não precisa de dinheiro de ninguém. Ele quer que nós demos um passo de fé, que reconheça que somente através dele, que somente através de Jesus Cristo, é que nós temos a plena paz e a plena felicidade. É por isso que estamos aqui nesta tarde, levantando a bandeira do Evangelho de Cristo. Anunciando para você que nos ouve, você que está ouvindo esta mensagem nesta tarde. Você é bem-aventurado, você é feliz. Porque Deus do alto do céu tem te contemplado e tem feito algo por você com certeza. E até o final deste culto, com certeza Deus há de tocar o teu coração. Por isso nós te convidamos a não ser que está cansado de sofrer. Que está fazendo de tudo e parece que nada dá certo. Jesus Cristo é a solução dos teus problemas. É a solução daquilo que está te incomodando. E Deus com certeza há de abençoar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique atento, porque o Senhor Deus tem mais bênção para você. E você é nosso convidado especial. A estar em um dos nossos cultos, aonde o Senhor Jesus tem abençoado de forma grandeza. Tem feito proezas, tem feito milagres. E se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Nós não estamos representando uma mercadoria barata. Nós estamos aqui representando o autêntico, original. E original é aquele que disse, é me dado todo o poder no céu e na terra que se chama Jesus. Então nessa tarde, fique atento. O Senhor Deus tem mais bênção para a tua vida. E agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.